Matheus Moraes está aqui para nos ensinar a fazer um shorts lindo em crochê, que ele chamou shorts Luísa em crochê. É isso aí. Boa tarde, Matheus. Bem-vindo. Boa tarde, Rogério. Boa tarde. É a audiência fantástica que a gente tem, não é? Graças a Deus. Ô, Matheus, por que shorts Luísa? É homenagem a alguém, não? As Luísas que existem aí, né? Que me acompanham, que estão sempre comigo. Se eu falar só de uma, as outras não se serem prestigiadas. Então, também, quem não é Luísa, sinta-se aí acariciada por mim. Perfeito. Olha, o Matheus está estreando uma novidade aqui no nosso programa. Já há algum tempo, vocês observam que todos os artesãos que se apresentam aqui estão utilizando máscara para a proteção deles e de toda a nossa equipe. E, a partir de hoje, os artesãos estão com máscaras personalizadas do nosso programa, Faça Você Mesmo. E acaba sendo aí um brinde já, um presente para cada artesão que se apresenta aqui no nosso programa, viu? Isso aí, adorei o presente. Assim que eu cheguei, já fui recepcionado com ela. Que bom, Matheus. Muito obrigado. Porque, afinal de contas, vamos lembrar que nós ainda estamos em pandemia. Todos os cuidados são necessários. O uso de máscara é essencial e, mais que comprovado, a sua eficácia, né? Isso aí. E vamos vacinar também, né, gente? Vamos se vacinar aí, colocar o calendário em dia, ver aí se já não está no momento de tomar a terceira dose. Vamos todos nos cuidar, né? Porque a gente tem que pensar no coletivo. Vamos, então, aqui para o nosso passo a passo no crochê. Vamos aí. Aprender crochê que o povo ama. E com esse fio jeans da Círculo, maravilhoso. Isso aí, pessoal. Um fio fantástico, né? Que nós lançamos aí, que tem o efeito no jeans, tanto sendo crochetado quanto tricotado, né? Olha que lindo. Eu, ultimamente, estou muito crocheteiro, mas me aguarde que muita coisa no tricô vem também para vocês. Ah, eu espero tricô aqui também. Isso aí. Por onde a gente vai começar, então, Matheus, para a gente fazer esses shorts? Nós vamos começar pela cintura? Isso, a gente começa pela cintura e eu vou dar a dica agora de adaptação para o seu tamanho, tá? Tá. Pessoal, quem quer um short com o cos mais alto, faça na circunferência, passando em cima do umbigo, tá bom? Se você quer um short com a cintura mais baixa, você vai passar aqui nesse ossinho aqui da lateral da cintura, ok? Aqui na bacia, ok? Nessa região. Faz a quantidade de correntinhas necessárias, ok? Para o seu tamanho, tá? O meu, eu estou fazendo um tamanho de 38, perdão, de 40 a 42, ok? Que é o tamanho da peça que eu confeccionei. Aqui, para a minha tensão de ponto, deu 112 correntes. Aí, como eu não sei como você crocheta, então, aí fica a dica. Meça sempre na circunferência do seu corpo ou da sua cliente, tá? Porque, às vezes, o ponto um pouquinho mais tensionado dá diferença, né? Sim, ou mais tensionado, ou mais frouxinho, não é? Então, o que a gente vai fazer? Ó, eu estou trabalhando com duas agulhas de espessura diferentes, tá? Uma 3,5 e uma número 4, ok? Por quê? Eu vou começar com a 3,5 porque ela vai me dar uma estrutura mais justa na cintura, ok? Vai me dar mais segurança na peça para ficar confortável. Para mim, não é? Não tem impressão que fica aquela coisa abamba no corpo, né? De que vai cair a qualquer momento. Então, ó, eu vou começar aqui fazendo, tá? Conforme eu fiz ali, está na receita aí que eu deixei com a produção. 112 correntinhas. Você vai crochetando, ok? Assistindo, faça você mesmo. Isso aí. Ok? A programação aqui da TV Aparecida, que a minha mãe está lá nos assistindo, Rogério. Como chama a sua mãe mesmo, Matheus? Aparecida. Aparecida. Alô, dona Aparecida! Um beijo para a senhora, obrigado aí. Eu sei que desde manhãzinha está sempre ligado na nossa TV Aparecida. Muito obrigado, viu? Sim, sim. Ela acompanha tudo aqui da emissora, não é? Da próxima vez, eu pretendo trazê-la aqui para dar o ar da graça. Se Deus quiser, com certeza. Ó, pessoal, suponhamos, fiz aqui as minhas 112 correntinhas, tá? Eu venho aqui, ó, sem deixar que essas correntes torçam, introduzo a minha agulha aqui na primeira corrente confeccionada. Vou fechar com um ponto baixíssimo. Farei aqui duas correntes e vou colocar sobre cada corrente de base, meio ponto alto. Ó, deixa eu só ajeitar aqui. Pronto. Ó, meio ponto alto em cada correntinha. Opa! Meio ponto alto. Isso, meio ponto alto, você dá a laçada, introduz a agulha, puxa o fio e não vai tirar duas vezes, não. Você tira tudo de uma vez, ó, conforme eu fiz aqui, tá? Aí, você vai colocando aí no seu trabalho. Eu vou pegar uma outra amostra aqui adiantada. Essa receita que a gente tem, que vai disponibilizar, é pra que tamanho, Matheus? 40, 42. 40, 42, tá. Isso, tá? Eu vou agora passar pra um outro passo aqui, que eu trouxe mais adiantado, pra eu explicar pra vocês como eu faço aquele passa cordão, tá? Que tem na cintura ali. Ó, eu venho aqui na minha segunda corrente, fecho com um ponto baixíssimo, tá? Vou subir aqui duas correntes, e vou colocar aqui, ó, meio ponto alto no meu... Opa! Coloquei aqui. Na minha próxima corrente, ó, no meu próximo ponto de base, ok? Vou colocar aqui, novamente, meio ponto alto. Coloquei, faço uma corrente, pulo um ponto de base, e vou colocar meio ponto alto três vezes aqui na sequência, ó. Já fiz uma, tô fazendo a segunda, e agora vou fazer a terceira, tá? Uma corrente, pulo novamente. Eu vou fazendo esse espaço aqui como se fosse um passa-fita, tá bom, pessoal? Até chegar aqui no final. Já vai servir pra passar o cordão. Então, ali, pra dar uma segurança a mais, né? Pra depois ajustar a cintura, tá? Isso. Agora, a gente troca o passo aqui, né? A gente aqui tem que ser ligeirinho, tá, pessoal? Ó, o que que acontece? Depois que eu fiz o passa-fita, eu vou fazer uma volta de pontos altos, ok? Depois eu vou mostrar pra vocês na peça. Depois que eu fiz, ó, essa volta de pontos altos, eu vou fechar, vou subir três correntes, e vou colocar dessa forma que eu tô fazendo. Aí, eu vou trocar de agulha, tá? Tô com a agulha aqui número quatro, e vou fazer assim, ó. Peguei aqui um ponto pela frente, e vou pegar aqui, ó, um ponto por trás. Eu vou fazer o ponto barra em crochê. Ó. Ele fica aqui com esse relevozinho, ele imita o nosso ponto barra um por um do tricô. Certo. Ó, tá? Aqui eu tô fazendo uma volta, né? Porque como a gente tá trabalhando tubular, a gente fala volta, tá? Eu farei aqui uma volta completa, depois eu farei mais três voltas, tá? Pra formar a parte do cos. E aí, o que que vai acontecer? Eu vou trabalhar os pontos da maneira que eles se apresentam, tá? Aonde for o ponto que estiver assim, nessa posição, eu vou pegar pela frente, tá? E quando for o ponto que estiver nessa posição aqui que eu tô mostrando, eu vou pegá-lo por de trás. Tá. Ó, deixa eu colocar a agulha aqui pra mostrar, ó. Vou pegar fazendo esse movimento aqui, conforme eu fiz aí, que eu mostrei pra vocês, tá? Aí, depois que eu fiz, pessoal, eu vou trabalhar o seguinte, tá? Só de... Oi? Não, o adiantado, como que eu fiz com a aula. Ah, tá bom. Tá, aqui... Depois que fez, então? Isso, depois que fez aquela parte da barrinha, aí a gente vai pro corpo do short, que é onde ali, num short jeans, ficaria o zíper. Certo. Tá? Que é um pedaço reto da peça, que não tem aumento e nem diminuição. Aí, a gente vem aqui, ó, pros pontos altos, tá bom? Que eu vou mostrar como que faz a parte da separação das pernas, né? Que algumas costureiras chamam de gavião, outras chamam de cavalo, outras chamam de gancho, tá bom? Gavião? Não conhecia, não. Já na minha terra falou... É mesmo? É. Ela falou gavião da calça, né? Tem nomes diferentes aí, tá, pessoal? Interessante. Ó, o que que vai acontecer? Alô, costureiras, nos digam aí como vocês conhecem essa parte da peça. Isso, gancho. A gente agora aprendeu termos aqui. O que que vai acontecer? Depois que eu fiz isso, eu vou pegar o auxílio de marcadores, tá? Que nós temos aqui da Círculo, ó. Pode ser esse marcador de caracol, pode ser o de alfinete, tá, ó? Que nós usamos pra fazer os amigurumis. Tá bom, pessoal? Pera aí, segura um pouquinho pra gente mostrar, ó. Esses marcadores aí, né? Isso, pode ser da Círculo, tanto o caracol como o alfinetinho, tá? Tô com 112 pontos. Eu vou dividir 56 pra frente e 56 pra trás. O que que eu faço, ó? Suponhamos que eu contei, coloco um marcador aqui pra eu saber e outro aqui, ó. Tá? Aí, ali na receita, tá lá, quatro marcadores. Eu vou pegar o outro marcador, mais dois, pra centralizar o que é central na parte da frente e na parte de trás, ó. Aqui no caso, tá, pessoal? Tô indo aqui no olho, tá? Mas aí tem que contar, tá bom? Em casa precisa. Porque daí você já vai fazer tudo junto, né? Isso. Ó, aqui tá 56 frente e 56 costas. Aqui tá 28 de um lado, 28 do outro e aqui da mesma maneira. Agora vocês vão entender o que que eu fiz aqui, né? Antes que a explicação não fique clara, deixa eu só tirar aqui. Pronto, ó. Certo. Agora nós vamos fazer aqui, vou mostrar como que eu fiz aqueles aumentos, tá? Ó, aí eu venho. Vou colocando aqui, ó, um ponto alto sobre cada ponto de base. Esse fio é maravilhoso trabalhar, né, Matheus? Olha que delícia, gente. Olha aqui na agulha como que ele corre. Olha o efeito. É macio. Isso. Tem uma torção diferenciada, não é? Como os produtos aí que nós sempre trazemos pra vocês, né? Só coisa de qualidade. Ele traz uma firmeza pra peça e, ao mesmo tempo, uma leveza, né? Ela não fica aquela peça pesada. Isso aí. Ó, aqui, pessoal, suponhamos, né, que eu tinha aqui colocado meus 28 pontinhos. Só vou tirar aqui pra ajudar. Neste ponto aqui que vem próximo, eu coloco, aliás, né, tá na receita 27. No 28, você vai colocar três pontos altos aqui no mesmo lugar, tá? E no próximo ponto, três pontos altos no mesmo lugar, tá? Que aí já vai começar a nascer a parte da divisão ali das pernas, da nossa peça. Certo. Ó. Ok? E vamos lá. Ó, aí eu vou fazendo crochê aqui, vou colocando o ponto alto, tá bom? Ó. E vamos lá. Agora, eu vou pegar uma outra amostra ali, tá, pessoal? Ó, aqui nessa parte central aqui, quando você vier crochetando e chegar aqui, você vai fazer a mesma coisa, tá? Três pontos altos de um lado, três pontos altos de outro, tá? Nunca seis pontos altos no mesmo lugar, porque senão abre buraco e a peça não fica legal. Ó, fica discreto. Vou mostrar aqui pra vocês no meu outro passo. Ó lá. Ó. Que já foi criando. Isso, ó. Já formou aqui a parte da abertura, não é que dá a divisão do short, tá? Aí você vai fazer, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Depois que você fez seis vezes essa distribuição de aumentos, você vai fazer uma volta completa, ok? De pontos altos, e aí você vai fazer aqui agora. Ó, você vem fazendo. Na hora que você chega aqui no meio... Opa! Vai formando um bico, né? Isso. Ó lá. A gente vai fazendo, vai ficando esquisito, mas depois dá sentido. Ó, ó, você veio e colocou aqui, nós vamos fazer de divisão aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, tá bom? Aí o que que acontece? Você em casa pode usar como base uma calça que você tenha, um short, tá bom? Ou então você pode contar aí com o auxílio da cliente pra você poder atender a encomenda a casa aí, quem for fazer com essa finalidade. Ó, você vai vir aqui na parte de trás, ó, que eu tô colocando aqui. Opa! Escapuliu, mas veio. Coloca aí, você vai fazer um ponto alto aqui. Rogério, ó. Certo. É fácil. Vira aqui o meu trabalho. Isso, agora eu vou trabalhando uma perna. Porque isso que eu ia falar, até agora a gente fez essa parte aí e agora nós vamos trabalhar as pernas. Isso. E a coisa vai tomando forma, né? Sim. Porque até então fala, ih, será que não vai dar certo e tal? Mas o legal é que não tem quase nada de costura, né? Sim, sim. Só tem uma costurinha no meio, ok? Que é a parte do entre pernas que eu vou explicar pra vocês. Porque de todas as formas que eu tentei fazer, eu não encontrei uma que não ficasse boa, a não ser a que eu fiz, tá? Que foi o meu... Que foi o que foi melhor pra mim. Certo. Não é? Que depois eu vou mostrar na peça pra vocês. Essa parte das pernas a gente segue de forma reta ou faz aumento? Não, de forma reta, tá? Só acompanhando. Isso, só acompanhando. Gente, aqui você decide, tá? Ó, aqui nós vamos fazer mais cinco centímetros, tá bom? Tá. O que que acontece, ó, cinco centímetros aqui de ponto alto, tá bom? Na hora que eu for fazer o outro lado, tá? Mas aqui eu vou dar uma explicação antes, tá? Na hora que eu for fazer o outro lado, eu vou vir com o fio, vou subir... É... Vou subir aqui, ó, também. Aqui eu subo por causa desses pontos altos, eu subo uma quantidade maior de correntinhas, tá? Tá. Aqui eu vou colocar dez correntinhas daqui. E vou trabalhando de maneira circular desse lado daqui. Certo. Aí vai ficar duas partes abertas aqui que eu vou costurar. Independentes, né? Isso. Tá. Tá? Aí tem que costurar. Certo. Eu vi de outras maneiras, sabe, Rogério? Não gostei. Você quer que pegue a peça pronta? Ah, sim, por favor. Pra você mostrar. Sarinha, pega pra nós, por favor, a peça pronta. Aqui, só pra explicar como que eu coloco a franja, tá? Tá. Aqui, vem pra cá. Porque a última carreira de cada perna tem uma abertura ou não? É o que eu tô vendo de longe? Não, não tem, não. Tem, não, ó. Só as franjas mesmo que dão acabamento, é isso? Isso. Aí, o que que eu vou fazer aqui, ó? Subir duas correntes, um meio ponto alto. Uma corrente pra pular um ponto de base e dois meios pontos altos, tá? Aí, o que que vai proceder? Eu vou cortar aqui, ó, as franjas, ok? Pode ser quatro... Então, o charme, né, essas franjas? Sim, sim, ó. Pode ser o quê? Quatro pedaços aqui, ó, dos 16, 20 centímetros, conforme você queira, tá? Ó, você pode cortar, dobra. Uhum. Eu venho aqui com o auxílio da agulha de crochê e pronto. Ó. E só coloca as franjas. Isso. Olha que bonito que fica. Vamos mostrar aqui na pronta, então? Isso aí. O cordão, você só faz... Ó, o cordãozinho, gente, eu já, né, expliquei aqui em outras aulas, né? Eu fiz aqui de correntes duplas, tá? Correntinha dupla. Uhum. E coloquei um tassel na ponta de cada lado, tá? Pra dar um charme também, né? Isso, mas aqui é uma sugestão. De repente, você quer ser em cordão, de repente, você quer colocar tirinhos de couro com... Ó, como fica bonito aqui, essa parte da cintura, né? Ó. Depois ali, o acabamento com as franjas. Isso. E aqui é o que eu falei, ó, eu costurei. Com uma agulha... É, com agulha de tapeçaria mesmo, ó. De tapeçaria, você só faz a união. Isso, faz a união. É pouquinha a costura, é pouca a costura. É fácil de fazer, né, Matheus? Sim, só ponto alto, não tem muita história. Fica bonito, hein? E quem tá iniciando do crochê e quer partir pra outros desafios, fica aí a boa dica que eu dou, tá? E eu quis amarrar aqui do ladinho aqui da cintura, pra ficar uma coisa diferente, né? Ficar aquele treco aqui na frente. E olha o efeito desse fio maravilhoso, né, gente? Essa peça moderna, com lindo caimento.